Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre produtos que eu utilizei pra acelerar o crescimento do meu cabelo. Eu passei pela transição capilar, então eu tive que cortar o cabelo bem pequeno pra deixar ele crescer natural, porque ele era alisado. E hoje eu vim falar sobre produtos que me ajudaram nessa jornada. Vou mostrar pra vocês a foto aqui de como era o meu cabelo, tá? E atualmente ele está assim, então eu vou falar um pouco sobre produtos que me ajudaram. O primeiro produto que me ajudou a recuperar o meu cabelo, tanto a questão do comprimento como a saúde do couro cabeludo, foi o Minoxidil. O Minoxidil é um produto maravilhoso, o mecanismo de ação dele é perfeito, porque ele aumenta a irrigação no couro cabeludo. E por aumentar essa irrigação no couro cabeludo, ele vai fazer com que haja uma maior oxigenação na área. Então, isso vai estimular o crescimento dos cabelos. Ele foi manipulado, comprei uma farmácia de manipulação. O preço na época foi R$ 47,00. Só que atualmente pode ter mudado, né? E ele é muito bom, gente. Eu tinha essa parte aqui da entrada do meu cabelo com muitas falhas. E o Minoxidil, ele melhorou muito esse aspecto do meu cabelo, sabe? Essas entradas que eu tinha aqui. Ele fez o cabelo crescer e ajudou muito nessa transição capilar. Foi o melhor produto que eu já usei na vida. E o Minoxidil, ele serve também pra crescer cabelo em várias outras partes. Então, fica a critério se eu utilizar e sempre procurar o médico. O segundo produto que me ajudou muito, gente, foi o Suplevit Mulher. Que é um suplemento vitamínico com vários minerais e várias vitaminas. Que são essenciais tanto pra pele, pra unha e pro cabelo. Então, além dele fazer o teu cabelo crescer, ele ajuda na saúde da tua pele e da tua unha. Eu fiz o tratamento por seis meses, tá? Dei uma pausa, voltei a utilizar por seis meses de novo e parei. Até porque eu tô satisfeita, tá? Com o tamanho do meu cabelo atualmente. Ele, você compra em farmácias, na época foi R$ 37,00. Comprei uma farmácia normal. O outro produto que me ajudou muito, né? Em terceiro lugar, foi a biotina. A biotina, ela é a vitamina H. Ela ajuda muito nessa estimulação do crescimento dos cabelos. E ainda ajuda a crescer os cílios, a sobrancelha. E é muito boa. Eu também manipulei ela, tá? Fui em uma farmácia de manipulação. O quarto produto que eu usei e gostei muito foi o tônico de alho. O tônico de alho da Gota Dourada, que é esse aqui que tá aparecendo. Ele é muito bom porque ele combate a caspa, a oleosidade excessiva dos cabelos. E ele ajuda no crescimento. Então, ele é muito bom. Mesmo que ele tenha um cheiro, assim, que incomode bastante, né? Que ele tenha um cheiro forte de alho. Mas ele é muito bom. E eu utilizava ele, deixava ele no meu couro cabeludo umas três horas. Antes de lavar com shampoo e condicionar normalmente. E ele ajudou muito a questão, assim, da diminuição da oleosidade do meu cabelo. E eu super indico ele e ele é maravilhoso. O último produto que eu utilizei, assim, pra testar, né? A questão do crescimento capilar. Foi o que é super conhecido e muita gente adora. Eu gostei, mas também eu tive uma experiência ruim com ele, que é o Monovinha. O Monovinha eu coloquei ele no shampoo, utilizei por um tempo. Cresceu bastante o cabelo. Só que com o tempo eu percebi que meu cabelo tava caindo. Ou seja, ele tava com excesso de vitamina. Então, tem que tomar muito cuidado ao utilizar o Monovinha no shampoo. E esses foram produtos que me ajudaram a recuperar meu cabelo. A crescer e a passar pela transição capilar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Tchau!